Viva a nossa senhora de Nazaré! Dona Rita Souza, cujo nome de missão é, Dona Rita? Minhaja deu um som. Fala um pouco sobre essa homenagem da casa de umbanda que a senhora pertence e quais as religiões, as matrizes e como é essa homenagem aqui durante o traslado. Bom, a nossa casa, tendo espírito de umbanda, acabou com o Iacira, ela existe há 72 anos aqui na BR. Começou tudo com o nosso apoio de Soeiro e a nossa homenagem, a nossa senhora de Nazaré, ela é um pedido de bênção e proteção para as nossas crianças e para os nossos jovens. Ela representa as águas doces de mamãe Oxum, porque nessa cidade todo mundo é de Oxum, todo mundo é de Axé, de Luz, para esse ter um coração muito grande, muito acolhedor e que ela possa abençoar a nossa cidade e o nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí